Monique, você quer fazer a pergunta? Se não, eu continuo aqui. Ah, eu quero. Eu estou até usando o chatzinho aqui do StreamYard para eu não esquecer. Porque às vezes eu penso na pergunta, mas eu não quero interromper, né? E, ô Lu, você chegou a ter algum contato com a Ashley Johnson, que é a dubladora original da Ellie, que também faz o rosto dela? Vocês chegaram a ter algum tipo de contato, de repente, para você acertar o tom mesmo da personagem? Talvez não no um, mas agora no dois. Cara, eu não tive contato com a Ashley. Gostaria muito de conhecer e de ter essa oportunidade. Mas a gente não teve. E eu sinto... Eu sou uma pessoa que também sou muito observadora. E eu observo a Ashley, eu acho ela uma pessoa extremamente reservada, né? Embora ela publique sobre, eu vejo que ela tem uma questão muito política também. Ela se posiciona parecido comigo, sabe? Eu acho que a gente tem muito a ver nessa questão também. Então, assim, eu vejo que ela é muito contextualizada dos momentos atuais e ela toma muito cuidado para não ficar divulgando coisas em momentos que estão acontecendo questões políticas e aconteceram muitas coisas, né? Muitas questões raciais durante muitas mortes, né? Durante o lançamento do jogo. E eu vi o cuidado que ela teve, isso me tocou muito. E ela deu uma resguardada. Só dando contexto, tá, gente? Eu sou um jornalista chato que tem que citar as pessoas. Aconteceram... Aconteceu a morte do George Floyd coincidentemente com o lançamento dos games. E as manifestações de Portland e nos outros estados americanos. Então, a carga política a favor e contra o game veio redobrada. Teve o pessoal da extrema-direita se manifestando contra no Metacritic. E também a galera da militância pró-LGBT que também abraçou o jogo de uma certa forma. Então, foi um momento, assim, que dá para entender, assim, o dublador, de repente, ficar um pouco mais reservado porque ele vai ser vítima de ataques. Total. Exato. Obrigada por contextualizar. Não queria também... Não saberia se isso desviaria, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. E só que, puxa, esses ataques, de alguma forma, não chegaram até mim. Eu não recebi nenhum comentário, nem nada assim, nenhum inbox em nenhuma rede social que seja desrespeitosa ou alguma coisa assim. E, puxa, eu me sinto muito... Eu brinco que eu me sinto blindada energeticamente em relação a isso por estar também estudando a minha mente, estar observando as questões políticas e estar contextualizada de tudo o que está acontecendo, sabe? Porque eu acho que também tudo que chega de negativo em questão de hater diz muito mais sobre a pessoa do que sobre nós, né? Sempre que a gente mesmo xinga ou reclama, a gente está falando sobre algo que nós estamos passando, que nós estamos sentindo e só justificando, repassando e terceirizando para outra pessoa. Então, quando isso chega até mim, que não é o caso de agora, eu não me incomodo, não me afeto de fato, sabe? Mas eu acho que a Ashley foi sim, recebeu ataques, enfim. Outros atores do jogo também, né? E o Neil Drakeman fala muito, muito sobre isso no Twitter. Ele tem publicado coisas e prints bem absurdos, assim. Vejo que ele mesmo passa mal com isso, mas a gente não pode deixar de ver que isso está acontecendo, né? E é um reflexo do que já está na cabeça das pessoas, né? Do que as pessoas já pensam, expressado em forma de ódio através do videogame, né? E aí E aí E aí